Opa aí, pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross E vamos ver como é que ficou aqui o banner de quinto aniversário Até pode ter alguma mudança ou outra Mas, assim, pela minha experiência nas últimas anotações Pouquíssima coisa muda assim que os votos são... Tipo, acontece já o primeiro dia, o primeiro reset Então vamos lá, deixa o like, se inscreve E vamos ver aqui Deve estar com bastante eco, né? Foi mal Domingo eu já volto pra casa Não vai dar pra ver amanhã o banner, né? Vamos ver isso agora Se carregar, é claro Deu, carregou? É, não vai dar pra ver amanhã, então, a votação Hoje é o último dia Tá, vamos lá, então Nossa, quem diria que o Meliodas ficaria em primeiro lugar? Por essa eu realmente não esperava, hein? Tava com medo dele não entrar no banner, hein? Tava com medo dele não entrar no banner Vai que o pessoal tava boicotando ele Quem diria, né? Agora, falando sério Uma coisa que me surpreendeu é a Elizabeth ter ficado em segundo lugar Eu pensei que ela ia ficar a pior classificada Tipo, eu pensei que o DK ia ficar em segundo lugar E isso realmente me surpreendeu bastante Mas tá, os três aqui são bons, ótimas escolhas, né? Top 4 Hell também confesso que me surpreende bastante Pensei que ela não ia ganhar tantos votos assim Inclusive ela ficou na frente do próprio Mael E o Ban Tá, ok, aqui eu realmente me surpreendi, tá? Novamente pra vocês Eu pensei que o Purgatório e o Scannor Ultimate Estariam muito melhor classificados Por conta dos iniciantes que não manjam do jogo, tá ligado? Então, nossa, parabéns aí pelos votos, hein, rapaziada? Acertaram demais aqui Realmente acertaram demais Eu pensei que a Hell ia estar mal classificada Por conta que ela não é uma personagem, tipo, original, né? Ok, parabéns, votaram muito bem Todos os personagens bons estão bem classificados E os piores estão em suas devidas classificações E olha só a Diany, a Diany em último colocado, tadinha Mas é isso, cara Muito bem, aqui nos Westwise, parabéns Votaram excelente, tá? Votaram realmente excelente O Scannor Ultimate Tecnicamente ele tá fora da votação, né? Eu acho que a Nightmarva vai botar até, tipo, top 6, top 7, assim Talvez no máximo, né? Eu esqueci agora quantos Westwise que tinham no quarto aniversário E no da Elizabeth, mas Eu acho que entra até o Ban ou até o Scannor, tá ligado? Eu acho que fica entre, mais ou menos, até aqui onde vai entrar os festivais Mas tá, bons votos, bons votos Inclusive, quem que eu vou votar aqui? Eu vou votar no Ban, no Mael e na Hell Esses vão ser os meus votos aqui Margarete Vermelha em primeiro lugar Excelente colocada, né? Ela é uma facilitadora do Nidhogg, isso é muito bom Rox Vermelha É uma personagem ok De qualquer maneira, ela é CC raro, né? Sazonal, difícil de se obter Então não foi uma má escolha A Merlin tá aqui só por conta da raridade dela Eu acho que ela votou, tipo, uma vez só Depois do Ban dela, né? Então faz sentido ela estar aqui A maioria do pessoal não tem ela Tir, por causa que ele é um bonecão Roxy também, porque é um baita bonecão Inclusive Até é bizarro eles não terem ficado melhor classificados, né? Mas é que eu acho que a maioria dos jogadores já tem eles Por eles serem mais comuns Brunigla de casamento não faz muito sentido estar aqui Mas ainda assim é CC raro, sazonal Então não é uma má escolha Diane de Praia Ah, Guadelli Ela já apareceu um monte de vezes Já foi dada de graça duas vezes É, mas tem muita gente que não pegou ela de graça E tem muita gente que tá iniciando agora Então, de qualquer maneira, ela vai aí beneficiar E os jogadores no geral Elizabeth Deus aqui Completamente meme Mas pelo menos é uma sazonal Então tem alguma utilidade Que é CC raro O King Serve no Ratatosky Então bacana que ele tá aqui Inclusive é até bizarro Ele não tá melhor classificado Milasco, Laverde é só CC box Elaine Também é meio que só CC box Valente também só CC box Freer Nossa, a Freer tá muito mal classificada Que isso Tipo, eu pensei que ela ia tá bem melhor Freer tá em 19 Nossa, o pessoal não votou nos facilitadores Pensei que o pessoal ia votar Nos facilitadores Mas tá, né? Mas tá, né? Tipo, o banner vai entrar mais ou menos até o que? Até uns 20, né? Mais ou menos nessa média fica Assim, não tá ruim Não tinha muito como errar também, né? Mas quem que eu botaria aqui nesse banner Pra ajudar o pessoal? A Elatio Acho que ela é uma personagem que seria bem legal Se entrasse nesse banner A Serpente também Ia ajudar bastante gente que não tem ela Apesar que o servo é fácil de concluir, né? E a Tonar também era bacana estar no banner Mas é a mesma coisa Dá pra substituir pela Elizabeth LR Tá, vamos voltar aqui então Mas assim, não foi ruim não, tá? Não foi ruim não Porque tipo Todos os bonecos aqui são minimamente raros Não foi ruim Não foi ruim Não teve nenhum erro grave Aqui Eu vou botar no ban No mael e na hel Botar nesses aqui Ok Botei nesses três Que eu quero que eles se mantenham aqui, né? Nas classificações E aqui Eu vou botar Putz, pior que eu esqueci quem que eu ia botar aqui Peraí, eu já volto Deixa eu ver aqui novamente Eu vou botar na Elatio Verde Pra ela tentar pegar o lugar dos Eldris A Freia não vai cair A Freia não vai cair Ela vai só subir Em teoria hoje Que tipo Normalmente dificilmente muda, tá ligado? O que realmente pode mudar É meio que do top 17 pra baixo Então tipo Por exemplo Essa lane ainda pode cair fora do banner Essa aí pode cair fora do banner, saca? Eu vou botar no Freia Pra ele se manter nesse banner Por causa que ele é um boneco legal Pros iniciantes Então Freia Zeldris Não, Zeldris não Freia Elatio É, não tem muito como errar Pra ser bem sincero Eu nem sei quem votar Pra falar a real Tá, vai Freia Freia Elatio Tá, sinceramente Eu tô bem perdido Em que eu vou botar Elatio 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 Cadê aqui? Aqui é o pessoal É só o pessoal que vai entrar? Ou que? Ou aqui é o que? Peraí Ok, eu votei nesses aqui então Cadê aqui meus votos? Só pra gente poder ver Por que eu não posso ver? Deu Eu votei na Hell Votei no Banlight Votei no Mael Por conta que Pra eles se manterem ali, né? Nas classificações deles Votei no King Só por votar mesmo Eu não sabia em quem mais votar Freia Só pra ela se manter Que é uma personagem boa Pra quem não tem ela Freia Também é um boneco bem bacana No geral Elatio Pra ela Pra ver se ela entra E eu não sabia mais em quem votar Eu votei na Serpente Mas sinceramente eu duvido que ela entre Porque ela já tava muito mal classificada Votei só porque Pelo menos se Se ela acabar entrando Pelo menos ela vai ajudar O pessoal que não tem, né? Então É meio que isso Mas sinceramente Tá muito boa a votação, tá ligado? Não vi nada muito Muito grave aqui Quer dizer Não tem nada grave Só acho que A Elatio poderia entrar É, sinceramente Eu acho que a única personagem Que eu acho que seria interessante Entrar aqui Pra dar uma melhorada É a Elatio Se a Elatio conseguisse entrar Tava muito bom Tava muito bom mesmo Se a Elatio conseguisse entrar Só essa personagem Que eu realmente acho Que seria bacana Se acabasse entrando A Yorgumandi também seria bacana, né? Pra ajudar quem não tem Tadinha da Skadi Não tem o devido reconhecimento Mas bem que ela também Não roda tão bem assim Tipo Dá pra rodar melhores Mas é meio que isso, então Espero que vocês tenham gostado E é isso O banner ficou assim, então Provavelmente vai ficar Até o ban aqui Até o ban O escanor de De festivais Inclusos na Na pool do festival E daqui Até o 16 É, até o 16 Mais ou menos É Esses personagens Tudo aqui do 16 Vão estar inclusos no banner E normal E deve ir até Pelo que eu entendi Vai até o 18 Até a Easton Então, por exemplo A Easton A Elaine E a Liz Azul Ainda podem ser mudadas Tá ligado? Ainda podem ter Outros personagens Na colocação delas É Então É meio que isso Até mais ou menos Até o 18 Vai entrar Esses personagens Então todos esses Aqui de cima Vão Acabar entrando Na pool Então é isso No geral Bons votos Eu acho que essa foi A melhor votação De todas No quesito De votos Só acho que a Elate Poderia entrar É a minha única ressalva A Elate podia entrar Aqui no lugar De repente Da Elaine Da própria Valente Sei lá Mas sim Muito bom Muito bom mesmo Parabéns E vai beneficiar Muita gente Muita gente mesmo Pelo que eu vi Até veterano Vai ajudar bastante Os veteranos No geral Mas é isso Valeu Fui